Obrigado, o movimento é esse Se a batalha não tivesse aqui, nenhum de vocês tava aqui É hands up, cara, é hands up Tô vendo já que a mão pra baixo levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Dois MC que é pra cair no bang bang O metrô já quer o quê? Eu chamei dois MC que é pra cair no bang bang O que que vocês querem ver? Sangue Eu chamei, eu chamei, eu chamei, eu chamei Glow, 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 glow Rima Mas sabe né Juta? Nessa parada eu vou dar um zu Chamei foi dois MC, não chamou não que eu tô vendo o boom Sabe né? Que o bairro é louco hoje você toma Sabe que você segue amatoma do que a Juta fala merda pra caralho No final das contas suas palavras é o que faz você falona Vou porque eu não vou falhar Sabe né mano que eu tô pra mostrar Enfim demonstrar muitas vezes só cantar Porque sabe que eu não vou calar Só vou calar a boca de gente que já duvidou de mim Porque hoje em dia sabe que eu tô no doze Eu sei que sou só eu por mim E se fosse outro Muitas das vezes na madrugada sozinho É um bug escroto Sabe né escuta mesmo assim eu falei pra mim Umas parada não liga pros outros Faça o seu corre de egloc que cê sabe como é Hoje em dia ele sabe meu nome Mas não sabe o tempo que eu tenho de fé Vou porque eu sei que eu faço tudo por nós Muitas das vezes calaram minha voz Mas nunca vou me calar Nessa eu não tô afoito Eu nunca calei a voz Quem calou foi os moleque antes dos dezoito Tudo me fala Não só que tem flor tem cego A vida que você vê Na mão vai parar o preco É assim Desmonta remonta Prende o seu lego Não conhecer o meu nome Mas viver o meu alter ego Tudo bem eu prefiro Mais lento No contento No exemplo Eu sou o meu 100% Da vida que foi embora O que passou fica agora Tu tá virado nos 12 e eu nas 24 horas E o Diogo faz o freestyle como Limitique É quem já ouviu o rap que se stick Tá ligado no que é abdique Então faço esse freestyle igual o MFDU e Sleek Rick Rap das antenas Esse é o problema Vê que o Diogo jeans informa esse teorema Mas tudo bem cê sabe que eu mando bem Que eu mando além Cê tá ligado que agora você vê que a minha vivência com certeza na essência É das antigas Me chama Matusalém Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Começando com quem terminou Que acha que o Diogo foi superior Barulho e mão pra cima Barulho Jay Glock Jurado Em 3, 2, 1 É isso Você volta caralho É isso o Diogo volta tá ligado É isso Lembrando que a batalha do metrô Ele é a mão pra cima aí família Ele é a mão pra cima Lembrando que a batalha do metrô tá arrecadando doações Tá ligado mano Vamos ajudar quem tá em situação de rua Que coisa tá ligado O Barulho pra subir Que coisa tá ligado Vamos ajudar Que coisa tá ligado Aba A batalha doerno Isso aí é jovem Cê é louco pra chegar Aqui batalha, não é rolê, é concentração de gangue O que vocês querem ver? Sangue! Não são cinco anos, o metrô é o bang bang O que vocês querem ver? Sangue! Merdoou! Wow! Wow! Bata ele carai! 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 Flow 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 Cê metrô, todo mundo é passageiro, eu sou pistaneiro Ai mãe eu sei, você tá ligado ai meu mano Sua camisa é rock, eu sou rockstar, dá o play E o que eu construo aquilo que eu falo no frame Ou no treme, no BPM Cê vê que o bagulho tá muito sério né meu mano E o Jogu tá inspirado naquilo que cê não faz ou vê Pela sua TV ou no frame Quero ver cê absorver o que é, o que faz E o que também te acomoda a satisfazer Eu prefiro dobrar o que já foi redobrado Até porque cê sabe que a pupila dilata Eu não calo a matraca, porque batalha não é rolê Mas colocar nesse rolê eu já pulei até catraca Não, não é, expulsa, avulsa Vê como é que eu faço, a rima é boa Mano, você sabe já, serve aquela força Então me serve essa dose que o jogo pulsa Ei, meu parceiro, ele corre atrás do que use Na verdade, ouse, nunca que abuse Meu rap é da saia, você compra, você induce Mano, cê tá ligado que eu faço o que é o improviso Eu nunca tô fraco, no hip hop cê é o ataco Pode tá sua resposta que eu vou fumar o tabaco Vai fumar o tabaco, sabe fruto que se você tá no beat Onde você não é MC, na verdade você era da série A Seria bom se você não mandasse umas rimas que eu já ouvi Eu tô demonstrando pra você, você fala que pode induzir no 12 Mas você tá no 24, eu tava no 48 Porque a vida é cabulosa, o pitbull é adnose Você pode ter de frente que esse seu for manjado pra porra O moleque é cabuloso e eu fugi, foi nadando lá de álcool atrás Sabe que eu vim de Sodoma e Gomorra Então que mate ou morra os moleque Ou que então faça eles reviver Porque é fácil falar que faz rap difícil É na hora alguém salva você Sabe mano, tirei os pivetinho da rua Porque eu sabia muito bem que ao invés de ficar em casa atormentada Era melhor tu ver a luz da lua Tem que compreender como se faz, né mano? Nessa parada eu tô improvisando Antigamente eles falaram que eu sou perverso Hoje em dia eu sou o inverso porque os leque tá versando Terceiro! 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 De acordo com a lei da samambaia de todas as batalhas de freestyle Feita por Singela MC Quem quer terceiro round vai ao barulho! É verdade! 3, 2, 1! Terceiro round na casa! Não é doido, não botei como negar não Aí eu vou puxar, vem geral com a mão pra cima Que se não eu não vou puxar, vocês vão perder tempo Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima, bota a mão pra cima Vem geral, eu tenho a vibe Vem geral com a mão pra cima Vem geral com a mão Vem geral, vem geral Que assim não vai bater esse cara no trap Porque aqui só tem cria na cola criado Meu olho de gato sobia no flash Bate esse cara no trap Bate esse cara no trap O outro é ele caralho Vem geral com a mão pra cima, bota a mão pra cima Na Estalar de uma luz, cê vira um neon Ah, leque fica vermelhão Mas sabe, truta, vou te apelidar de pimentão Marro de fó que eu te faria na minha frente Eu tô vendo que você tá entrando em contradição É o Diogo bom Sabe né, meu mano, você acha que faz um som Você faria, mas antes de você tá nisso aqui Eu antes a mente eu te zoava, tava nessa correria Você se acha bom pro zoar outra pessoa Igual você, cê tá ligado, marca passo Na verdade, esse aqui é o aço Estalar de dedo, estalar de dedo, marca esse passo Você quer falar até de zoar A vida é brincadeira Tá ligado, mano, que eu tô fazendo rap E você sabe que sempre é a primeira O estalar de dedo, não causar o medo Porque agora eu encaixo nesse beat E eu voto na city Hoje eu te mato igual de uma caverna É estalactite, é Cê não sabe, mano, estalactite Estalar o Diogo, estalar o beat Estalar o logo Hoje você sabe, meu parceiro Dumbo, o chefão do jogo Sai dessa caverna do dragão Porque a vida é muito cabulosa Quando você vê a luz, você entra que entra em contradição Mas tem que compreender, né, mano Que eu tô te demonstrando que eu não sou curvo social Você falou até da caverna Sua rimã tá nessa subterna Porque eu tô vendo que eu soco o seu social Calma cá, rima única Cê sabe que não vale a túnica Não é caverna do dragão É caverna de Platão Não se prepara que eu mato minha república Cê não sabe, a filosofia Mano, cala sua boca, puta que parei meu passo O que cê faz de poesia parece uma sataria Não era sataria, mas eu vou te demonstrar um bagulho Sabe, né, mano, que nessa fita você teca Os caras falaram até de república Hoje em dia eles acham que o Brasil era só bunda E, ah, que eu nunca falo mais nada Tem que entender que essa fita é diferente Muitas dessas meninas um dia não tiram um pai É esse pativero que vira puta Pra não tá vendo, eu não sou teu presidente Calma, meu mano, você não me incomoda Sua rima não é foda O Brasil não é só puta O Brasil também não é só jota O Brasil, as mina que tão colando aqui na roda Uou! 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 E sai 3, 2, 1 RIMA! As mina que colam na roda Cê tem que compreender que nessa fita hoje eu não tenho um camuça As mina que tá na roda antigamente elas não tinham nem espaço de fala Morri em roleta russa Hoje que é diferente Sabe né mano, que eu nunca mantei um migué Porque na verdade eles tem que entender Que malandro é malandro, mano é mano é mulher é mulher Mulher é mulher Cê tá ligado que isso eu sei Fiz tal que é bom, por isso que eu sei Que agora eu também tô aqui na lei Até porque se falou do lugar de fala Fui no lugar de fila, mas não sou deslimbido Pode me confundir com o bandido Se é o lugar de fala, é o lugar dos ouvidos Barulho pra batalha Que liga é, tem muita gente aqui Vou pedir de novo hein Barulho pra batalha Que acha que o Diogo foi esperar o barulho e mão pra cima J-Glock Muito barulho pro homem do ano aí J-Glock Do homem do ano